Jornal do Carniça, oferecimento absorventes tijolão, protegendo a vida do seu ganha-pão. Notícia policial. Traficante roubam duzentos quilos de carne, cerveja e cerveja e calvão. Cavão. Cavão no Rio. Então ele não é traficante de droga, ele é traficante de surrasco. De quão? De surrasco. Diga salsiça. Salsiça e surrasco. Notícia de tecnologia. Setenta por cento da pornografia na web ocupa horário comercial. Qual horário comercial? O horário comercial é hora de almoço. quando a roupa almoçar é horário comercial. Ah, gostou? Entende o trabalho. E o que é a web? É a web era aquela mulher que era apresentadora de televisão que morreu. Web Camargo. Jornal do Carniça. 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 Obrigado.